Ave Maria E bem depressa eu mandei a solidão embora E me dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta E entreabre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas mãos... Alô peixe, Paulinho peixe Minha pele, põe na minha boca O mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso Seu jeito é relaxar e começar Tudo de novo E como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero ir Rola com você Bem que seja pra brindar de ser feliz Alô Chitãozinho e chororó Beijo pra Curitiba Beijo pra todo Paraná Vamos juntos Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta E entreabre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca O mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso E aquele melô da infância Como é que eu posso me dar papai Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero ir Rola com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rola com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Rola com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Se na verdade eu quero ir Se na verdade eu quero ir